E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todo mundo. Sou a Délia da SEMrush. E antes de começar, por favor, me mandem ok no chat se vocês conseguem me ver e me ouvir. Boa tarde, gente. Estou vendo o que vocês estão esperando aqui na sala. Por favor, me mandem ok lá. Acho que o pessoal está pegando o café ainda. Gente, se tiver algum problema técnico, por favor, avisem no chat. Vamos tentar dar um jeito para consertar. E, então, para começar, como eu falei, sou a Délia da SEMrush. E estamos hoje junto com o Felipe Bazon. E nós vamos descobrir hoje qual é o futuro de link building. É link building ou link earning e tudo mais. Sobre o webinar de hoje, queria falar que ele vai durar em cerca de uma hora. Vamos fazer a apresentação. E no final, vamos deixar alguns minutinhos para as perguntas. Então, gente, deixem as suas perguntas no chat. Eu vou coletar todos e vou passar para o Felipe no final. Além disso, durante o webinar, vou compartilhar alguns artigos aí para complementar a informação que o Felipe vai passar. Eu preparei algumas matérias bem legais aqui sobre os erros mais comuns de link building interno, sobre os melhores jeitos de fazer o link building. e sobre estratégias também. Então, gente, empresta em intenção aí. Vou passar no chat também. Então, vamos começar, Felipe. Vamos lá? Vamos, sim. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com o pessoal da SEMrush. Eu estaria junto com a Carol, nossa companheira de webinars e de trabalho agora também. Está trabalhando aqui com a gente na RedHog. Mas, infelizmente, ela teve um probleminha pessoal e ela precisou sair. Então, a gente vai fazer a cobertura por ela. Ficou bem legal esse webinar. Uma pena que ela não pode estar junto. E vamos usar o que interessa, né, pessoal? Eu vou parar a câmera aqui e compartilhar a tela. Me avisem quando vocês estiverem vendo porque eu já vou dar o play na apresentação. Tudo ok? Estou dando para ver aí, Dária? Dária? Ok. Bom, não estou vendo o chat, mas eu vou seguir aqui. Se a Dária tiver algum problema, a gente combinou dela me avisar. Então, vamos lá, pessoal. Então, a ideia desse webinar aqui hoje é a gente falar um pouquinho desse universo dos links, né? Um fator de ranqueamento tão importante para o SEO. A ideia, como eu disse, né? Eu ter compartilhado esse webinar com a Carolina Pérez, que é a nossa mais nova funcionária aqui da RedHog. Mas, infelizmente, ela teve um probleminha pessoal e precisou sair. Mas a gente vai dar conta do recado aqui. Em outro momento, a gente faz esse webinar aí com ela também. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, né? Eu vou procurar dar uma breve pincelada na história do link building para daí a gente passar algumas táticas que ainda funcionam até a gente chegar no link earning. Vocês vão ver que é um conceito que a gente vem trabalhando aí. Já é um termo que foi cunhado lá fora. Mas que eu acho que ainda tem um pouco de... O pessoal não entendeu muito bem o que é. E a ideia nossa é não desmistificar isso, mas sim mostrar como realmente trabalhar a conquista dos links. Links que realmente fazem a diferença. Até a gente vai compartilhar, né? Como construir uma estratégia de atração de links. E alguns estudos de casos. Alguns que eu não revelei ainda. São casos da própria RedHog mesmo. Então, eu resolvi dessa vez, em vez de mostrar de clientes, até porque alguns deles a gente não pode, a maioria, a gente não pode por questões de NDA. Eu resolvi colocar os nossos produtos na reta dessa vez e mostrar para vocês como a gente já teve sucesso. ou se a gente já teve sucesso. Bom, então, a ideia dessa primeira parte do webinar é a gente falar um pouco dos primórdios do link building até hoje, né? Quando começou? Quem eram os... Quais eram as táticas que eram usadas? Como que esse processo veio evoluindo ao longo do tempo? E aqui eu faço a primeira pergunta. Vamos ver se o pessoal do chat aí está antenado. Que é... Quem veio primeiro? O link building ou o SEO? A gente tem esse conceito de que todo mundo já sabe, na verdade, né? Que o link building faz parte do SEO, né? Os links são os principais fatores de ranqueamento, tem a sua influência, contribui para a autoridade do site, o nosso famoso page rank. Mas será que o SEO veio primeiro ou foi o link building? Quem disse link building acertou. Por quê? Esse cara aqui, ele era... Ele foi, melhor dizendo, né? O guru do link building. Eu não gosto muito do termo guru, mas esse cara foi, assim, uma referência. Ele era... O Eric Ward foi uma das principais autoridades no assunto. Infelizmente, ele morreu em 96, desculpa. Em 2016. Mas esse cara, ele fazia link building antes de existir Google. Consequentemente, quem veio primeiro, a prova está aqui. Foi o link building. Não era nem para outros tipos de buscadores. Esse cara fazia link building para Amazon. Ou seja, ele encontrava outros sites, ele mapeava outros sites na internet, é claro, que tinham o potencial de gerar tráfego de referência para Amazon. Ou seja, tráfego que fosse converter. Ou seja, esse cara, desde o primeiro do começo, ele já pensava como deve ser o link building hoje. Ele já dava esses sinais. A gente não tem que pensar só em posicionamento. A gente tem que pensar em como trazer tráfego de referência. Como a gente gerar tráfego a partir daqueles links que nós conquistamos. E esse cara aqui, se você olhar o perfil dele, o site dele ainda está no ar, o ericward.com, dá só uma olhada nos depoimentos desse cara. Se alguém fala, todo mundo acha que fala de testemunhas, reviews de clientes são muito importantes. Olha quem esse cara tem aqui de só quatro listados. Jeff Bezos, dispensa comentários. Yost Deval, que é o criador do Yost. Denis Sullivan, que hoje não é mais o Search Engine Land, ele é um dos porta-vozes do Google, né? Para quem segue lá o Search Liasson no Twitter, ele é o cara que alimenta esse Twitter. E nada mais nada menos do que Ren Fischke. Então, cara, olha quem foi Eric Ward, né? Infelizmente ele morreu, eu não sei exatamente as causas da morte, mas fazem dois, três anos que ele morreu e deixou aí um legado para a gente. Mas tem muita coisa que a gente pode aprender com ele. Eu fui um das primeiras pessoas, primeiros caras que eu me inspirei quando eu comecei a trabalhar com link building e SEO, no caso. Eu também comecei em SEO por link building. E foi um dos nortes, um dos caras que ajudaram a nortear todo esse meu processo de como pensar, como encarar a construção de links. E aí, conforme o tempo foi passando, a gente foi evoluindo, né? Ou seja, o link building, né? Quando veio o Google, a gente descobriu, depois de algum tempo, que os links eram um fator de ranqueamento. Eu atribuo essa descoberta a quando o Google lançou a Google Toolbar em 2000. Ou seja, lá atrás, quando o Google tinha seus dois, três anos de idade, a Google Toolbar indicava o PageRank, para quem lembra, isso foi até acho que 2010, 2009, e realmente era medido pela quantidade de links. O seu PageRank é medido pela quantidade de links, só que isso evoluiu ao longo dos anos. Depois do descobrimento, estudos começaram a avaliar os fatores de ranqueamento e confirmou-se que os links são ou eram o principal fator de ranqueamento. Aí veio uma era de que, meu, tudo era em torno de links. Óbvio, tinha conteúdo, tinha parte técnica, mas os links passaram a ser uma das ações que realmente faziam a agulha mexer em termos de resultados e, consequentemente, acabou sendo muito explorado. A gente teve a era dos diretórios, comentários em blogs e assinatura de fóruns. Isso aqui foi mais ou menos quando eu entrei no SEO, mais ou menos em 2006, 2007, meados... Entre 2006, 2007, quando eu comecei, tudo que eu fazia era enviar sites para listagem de diretórios, fazer comentário em blog, achar fóruns para os meus clientes na Inglaterra para eu fazer comentários. Então, eu tinha assinaturas em blogs, em diretórios, eu tinha muitos perfis que a gente administrava, aí veio as ferramentas de automação, para a gente enviar milhares de diretórios, para milhares de diretórios de uma só vez. Isso, assim, com o passar do tempo, eu fui vendo que não tinha tanta efetividade. Ou seja, eu gastava um tempão fazendo isso e os resultados não eram tão efetivos assim. Nesse momento, a gente já começa a ver que, tipo, o Google começou a já colocar algum tipo de avaliação e análise em cima dos links. Mas durante muito tempo isso funcionou. E eu, como, assim, tenho essa veia de querer sempre buscar, fazer alguma coisa que vai ter um bom resultado, questionar sempre o status quo das coisas, eu fui buscando novas alternativas. E aí também, consequentemente, mais ou menos nessa época, veio uma técnica chamada de article marketing, onde o article spinning era a base de tudo. Ou seja, a gente tinha milhares e milhares de diretórios de artigo. Eu diria, eu chamo disso o primórdio do guest blogging. Por quê? Porque era mais ou menos igual. Você enviava um artigo para esses diretórios de artigos, onde você conseguia colocar o seu link com o Anchor Text que você queria. Na época, os Anchor Texts também tinham mais relevância. Realmente ajudava os seus resultados. E eu lembro desse software, né, que é o Money Robot, que na época já existia, se não me engano, na época eu chamava article robots, onde você subia um artigo e fazia um spinning com ele. Esse artigo virava 50, 60 versões e automaticamente ele já mandava para esses 50, 60 diretórios e artigos. Também foi uma das estratégias que a gente vai ver com a chegada do Pinguim. Mudou muita coisa, perdeu a efetividade, na verdade. Mas durante muito tempo eu passei fazendo esse tipo de trabalho. Escrevendo artigos, usando ferramentas que criavam isso aí, enviavam para os diretórios e artigos no intuito da gente conseguir alguns links para os nossos clientes. Mas também foi vendo que isso não foi sendo tão efetivo e a gente buscava novas alternativas. E foi aí que chegou também uma nova estratégia. Na verdade não é tão nova, mas que começou a ganhar mais popularidade, mais notoriedade naquela época, meados de 2010, 2011, que foi o Guest Blogging. E aí como todo bom SEO, todo SEO que se preze, a hora que ele encontra uma alternativa, uma estratégia que dá resultado, o que a gente tende a fazer? A gente tende a extrapolar isso, a criar estratégias que vão potencializar, que vão maximizar isso. Então, mais ou menos nessa época, nascem essas PBNs, nascem essas não, as PBNs, é Public Private Blogs Networks. Ou seja, a gente descobre que links de blog tem efetividade, ajudam o nosso posicionamento. O que a gente vai lá? Criamos vários sites, vários blogs, para apontar links para os nossos clientes, para os nossos sites. Eu particularmente, nessa época, eu já estava numa outra fase do SEO, onde a gente trabalhava já com grandes empresas. A gente não podia trabalhar com estratégias arriscadas. Então, desde o começo, PBNs já era uma maneira de manipular links. Então, a gente não, na Red Hog, tanto nas outras empresas, na outra empresa que eu trabalhei, depois que eu fiquei no Brasil um tempo, eu não me envolvi muito com PBNs. Então, é um universo que eu não gastei muito tempo com isso, mas o conceito era esse. É esse ainda, né? Existe muita gente que faz isso. Só que, com a chegada do Pinguim, em 2012, um dos focos do algoritmo, desse filtro, né? Foi identificar esse tipo de link, foi identificar esse tipo de ação manipulativa, melhor dizendo. Consequentemente, a gente viu muitos... Eu lembro que, na época, a gente lê bastante o Search Engine Land, e muitas, quase toda semana, ou todo mês, tinha uma notícia lá de que uma determinada PBN foi descoberta, ou foi atacada. Os sites que vendiam links, ou que usavam PBNs para apontar links, acabavam sendo penalizados, e quem tinha aqueles tipos de link também caía. Então, essa evolução, né? Onde eu chamo a primeira guerra contra os links de má qualidade, foi a chegada do algoritmo Google Penguin, onde o foco foi realmente a qualidade do conteúdo, a qualidade dos links, e também focado uma análise mais criteriosa, com base nos esquemas de links, nas diretrizes de qualidades de links do Google. E esse algoritmo, ele foi só evoluindo, né? Na verdade, o conceito do Pinguim, o objetivo é realmente identificar links irrelevantes, links de má qualidade, que tinham influência, que estavam influenciando os resultados de pesquisa orgânica. E a evolução disso acontece, né? Em 2016, quando, com a chegada do que é chamado de Pinguim 4.0, aonde o filtro passa a ser incorporado ao core do algoritmo, ou seja, o combate de links, entre aspas, passa a ser em tempo real. Ou seja, o Google consegue analisar esses links de determinados sites de uma maneira mais rápida, mais efetiva, os critérios também de análise passam a ser mais rigorosos, e esse algoritmo, eu diria que ele veio evoluindo desde então. É uma das áreas aonde o Google, ao meu entender, ainda tem mais dificuldade de identificar ainda esses, alguns tipos de links manipulativos, mas ele evoluiu muito. Por isso que cada vez mais é difícil a gente encontrar ou executar táticas de construção de links que tenham efetividade. E é por isso desse nosso questionamento aqui hoje. Como a gente fazer um link build de maneira efetiva? Qual o futuro do link build? Ainda hoje, a gente observa que as pesquisas, até essa da SMRush, feita recentemente, perguntando aos especialistas aqui do Brasil quais são as táticas de links que eles acham mais efetivas, de link build mais efetivas. Então, se a gente olhar as primeiras posições, todas elas estão relacionadas a guest post. Por quê? A guest post, ok, o nome propriamente dito, adicionar links a artigos. Que tipo de artigo? Com certeza de blog. Contato com blogueiros. É praticamente a mesma estratégia. Então, a gente observa aqui que três das principais estratégias consideradas pelos SEOs ou link builders brasileiros estão relacionadas a guest post. Essa pesquisa mais recente também mostra que isso acaba continua o mesmo, o guest post continua sendo a principal estratégia usada por SEOs aqui no Brasil. Entretanto, quando a gente olha lá para fora, aqui eu trouxe um artigo do IOS que eu gosto bastante, tem várias táticas e dicas interessantes. Nenhuma delas fala de guest blog nesse artigo aqui. E essa pesquisa feita com 11 experts, alguns deles eu tive já o privilégio de conhecer, de participar de eventos juntos e até se tornaram amigos pessoais meu hoje, como eu acho que o segundo dessa lista é o Ross Taverdale, que também é uma figura conhecidíssima aqui no SM Rush, obviamente mais voltada para a língua inglesa, mas ele faz muitos artigos, muitos conteúdos. E, no geral, ninguém aqui está mais falando de guest blog. Por quê? Não é que não deva ser feita, tá, pessoal? É que o guest blog hoje é muito difícil de escalar a forma da gente trabalhar e os links em blogs, eles têm um alto risco, eles têm um nível maior, porque se o blogueiro começasse a se envolver em algum tipo de ação, por exemplo, de monetização, de vender espaço publicitário de maneira incorreta, ou até mesmo vender publicitoriais e não marcar e o Google interpretar que aquele cara está vendendo links, entre aspas, a gente corre o risco do nosso link ali perder efetividade e até causar uma penalização. Então, é por isso que a gente, nos últimos anos, na RedHog, a gente vem evitando ao máximo esse tipo de estratégias. Existem alguns blogs ainda que valem a pena? Com certeza. Sem dúvida nenhuma que tem. Mas, por ser uma estratégia que hoje a gente não consegue dar escala a ela, ela vem perdendo relevância dentro da forma como a gente trabalha com o link, vamos chamar de link building, até a gente chegar no link earning, tá? Mas, ainda assim, existem muitas outras táticas de link building que ainda funcionam, que nós aplicamos no nosso dia a dia aqui na RedHog. E uma delas é monitoramento de dimensões à marca com o auxílio da ferramenta do S&Rush, a Brand Monitoring. Então, para todos os nossos clientes, nós criamos essa o monitoramento por nome da marca e a gente recebe essas notificações no intuito de identificar menções que não foram, que não contêm o link para o site do nosso cliente. Consequentemente, a gente monta um trabalho de fazer o que a gente chama de link reclamation, que é entrar em contato com a publicação, com o jornal, com o periódico, no intuito de solicitar a inserção do link. Então, aqui é um modelinho de planilha que a gente utiliza, como a gente trabalha com algumas empresas multinacionais, a maioria delas possui uma assessoria de imprensa. Então, aqui, pessoal, essa é uma dica importante, tá? Nunca saiam fazendo a comunicação, enviando e-mail, pedindo, sem antes ter alinhado com o cliente, sem antes ter alinhado com a assessoria de imprensa, principalmente, tá? Então, a gente cria essa tabelinha aqui, enviamos para a assessoria desse nosso cliente ou dos nossos clientes e pedimos para que eles façam as observações se a gente pode entrar em contato com aquele canal ou não, porque existem muitos veículos onde a relação entre a assessoria e o veículo, ela não é muito boa, ou ela, não é que ela não é muito boa, ela é ligeiramente delicada, o pessoal da assessoria de imprensa precisa ter um cuidado maior com aquele jornalista ou outro, então eles têm, não pode ser uma coisa muito invasiva, entende? Então, uma vez que a gente pede já a permissão da assessoria, a gente está tranquilo e a gente pode ir lá fazer o trabalho sujo do SEO, do Link Builder, que é pedir o link para ver se a gente consegue esses links e como vocês podem ver aqui, dá resultado, sabe? Algumas vezes a gente não consegue a resposta, mas em outros sites a gente consegue, então é uma tática que vale a pena dar escala, porque de certa forma você vai fazer o trabalho de uma maneira automatizada, porque o template do e-mail ele é igual, você não vai ficar criando um para cada um, você vai simplesmente falar, oi, tudo bem, eu sou na empresa tal, trabalho para a empresa tal e eu vi que você mencionou o meu cliente e você poderia fazer um link para essa página aqui ou complementar a sua matéria, então é uma coisa que dá um pouco de escala. também parceiros comerciais e sim, a troca de links aqui é permitida, claro, desde que seja feita com muita, não diria nem cautela, com ponderações, ou seja, aqui são alguns dos parceiros que a RedHog tem e a gente pode fazer uma troca de link do sentido, eu tenho uma página de parceiros, eu aponto link para esses meus parceiros, eles apontam para mim ou eu escrevi um artigo no blog dele, ele escrevi um artigo no meu blog, isso feito de uma maneira ponderada não infringe as diretrizes de qualidade do Google, porque você está fazendo uma troca com sentido, você não está explorando isso, tudo que a gente exagera acaba gerando problemas, mas se fizer de uma maneira controlada, com estratégia, com propósito, isso funciona bastante. E também contribua com portais de notícias, aqui a gente era para ser a parte da Carol, eu vou tentar explicar o melhor possível, mas ela que faz muito bem essa parte de comunicação com os jornalistas, ela tem uma, as suas técnicas e estratégias sendo uma jornalista, então eu já falei isso várias vezes para quem tem aí construindo uma equipe de link building ou link earning, vamos ver no final qual vai ser a resposta, jornalistas são as melhores pessoas para esse tipo de ação, eles já sabem como comunicar com os jornalistas, eles sabem como produzir um conteúdo, como produzir um e-mail e ela faz muito bem isso, a Carol, uma das N qualidades dela é nessa comunicação e aqui a gente colocou alguns prints para mostrar como que esse conteúdo, como que a gente abordou, desde o tema, ela manda um olá, tem um texto massa para o seu site e aí vai numa comunicação bem descontraída e o feedback desse cara foi muito positivo porque aqui eu mostro para vocês que a gente começa a não pensar só no link, a gente está pensando em gerar algo de valor e olha isso aqui, o cliente, o dono desse portal de notícias mandou para a gente poxa, a gente gostou muito da pauta e a gente vai publicar e aí ele manda de volta mostrando o engajamento que esse público tem, eles não acreditavam que esse tipo de post gerasse um bom engajamento mas eles gostaram muito, foram mais de duas mil interações, duas mil pessoas alcançadas, 110 interações com o post, ou seja, aqui a gente consegue começar a construir uma relação de parceria, de amizade com o editor, com o redator, porque a gente produz um conteúdo de valor, porque a gente fez um estudo, a gente analisou esse portal e ofereceu um conteúdo que fazia sentido para o público dele e a prova está aqui, quando eles compartilharam o artigo nas redes sociais deles, o engajamento foi super alto, foi super bacana, gerou tráfego para esses caras, ainda não vimos um volume alto de tráfego para o site do nosso cliente, mas ainda assim atingimos um objetivo que é produzir gerar algo de valor para esse nosso, podemos até considerar um novo parceiro. E agora a gente entra, pega esse gancho para entrar no outro lado, na segunda parte desse nosso webinar, que é o link earning. Então, pessoal, eu já falei várias, no meu webinar passado aqui na Seminante, eu falei sobre link earning, eu dei uma breve pinceladas sobre, porque eu falei sobre várias táticas avançadas, e em termos de link, ao meu ver, hoje, é uma das, eu não diria que é tão, se a gente parar para pensar, voltar lá no Eric Ward, o link earning já era o que ele fazia. Então, qual que é o conceito de link earning, né? Para a gente, link earning by headhog, que é, é a nova maneira como trabalhamos a conquista de links em um projeto de SEO, pois focamos na atração de links por meio da criação de campanhas criativas, cujo objetivo está em criar ativos linkados, aqui está o grande segredo do link earning, pessoal, tá? Nos sites de nossos clientes, para que os backlinks tenham valor editorial, outro ponto importante, para que o link seja mantido, para que o jornalista não remova o seu link, o seu link tem que ter valor editorial, ele tem que complementar a matéria dele, ele tem que servir como uma fonte. Uma vez feito isso, os links passam a nem ser, o jornalista acaba nem considerando em remover, porque senão a matéria dele perde relevância. Então, cada empresa e ou marca tem algo de valor a oferecer para o mercado, e é isso que a gente explora, para criar ativos que não só atraem backlinks, mas que também ajudem na construção e reputação da marca. E aqui eu abro um parênteses para deixar claro o conceito de link earning. não é só criar um conteúdo super bacana no site do seu cliente ou no seu site e esperar que esse link, que esse conteúdo seja linkado automaticamente. Não, é preciso um trabalho de divulgação, é preciso de um trabalho para promover esse conteúdo para que as pessoas saibam que ele exista, tá? Não é só publicar, deixar lá e opa, links magicamente vão aparecer. A gente vai ver que é preciso de estratégias que ajudem na divulgação, façam com as pessoas certas, com o nosso público, enxerguem esse conteúdo e consequentemente referencie ele, acabem compartilhando ou acabem fazendo links ou acabem utilizando como fonte para outros tipos de conteúdo. E por que que eu falo que link earning é a prova de atualizações do Google? Porque se vocês lerem o link da parte das diretrizes de qualidade do Google sobre esquema de links, vocês vão ver que esse tipo de link ele não infringe nenhuma das diretrizes, ele não é uma compra e venda, eu não estou fazendo muitas trocas de link, lembra que eu falei que troca de link não é tão, pode ser feita desde que você tenha feito com moderação? Não estou fazendo marketing de artigo, não estou usando programa de automação, eu não estou infringindo nenhuma das diretrizes de qualidade de link, é uma forma podemos dizer bem natural de conquistar links, porque eu estou gerando algo de valor para o mercado, eu estou gerando algo de valor para um determinado segmento e consequentemente isso está contribuindo para aumentar o conhecimento ou para promover algum tipo de informação, enfim, são ações que não infringem as diretrizes e a gente vai ver que dá para a gente escalar esse tipo de trabalho. Então, resumindo, eu gosto de dizer que a gente tem que parar de pedir links e começar a atraí-los, mas atrair não quer dizer só esperar que o link vai chegar até a gente, a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que ter uma estratégia para a gente conquistar, para a gente começar a atrair esses links, caso contrário, é a mesma coisa da gente produzir o nosso site, não otimizar e achar que o pessoal vai encontrar ele, entende? É a mesma coisa com essa estratégia de link. Então, assim, o que mais que o link earning gera benefícios ou algumas estratégias? Construção de marca, por quê? Você vai fazendo um trabalho voltado para a marca, para a presença online daquela empresa, você não está só pensando no famoso link que vai te ajudar no posicionamento orgânico, você está pensando em posicionamento de marca, você está pensando em construção de marca. E também, você tem que pensar em algumas outras estratégias, como o empoderamento do seu público ou você está dando voz para ele, você está chegando mais próximo desse seu público, e para isso você precisa construir alguns ativos para atrair links, você tem que pensar também que você precisa ter aquele conteúdo de atração, que vai gerar a visibilidade que você espera e consequentemente atrair os links. A gente usa, aqui eu vou mostrar três conceitos para vocês, na verdade quatro, que são pesquisa de mercado, o conteúdo 10x, 10x content e ações sociais. E depois eu vou para a gente fechar, eu vou mostrar como a gente compila uma estratégia de link earning e alguns estudos de caso. Então, aqui algumas estratégias. Eu já mencionei isso a última vez e vou voltar a repetir. O que a SM Rush faz com o público alvo dela que somos, nós vamos dizer assim, profissionais da área, empresas, agências, é muito forte. É o fato deles darem a oportunidade de se você tiver um conteúdo bom, você pode compartilhar nas suas redes, na rede deles, no blog, fazer um webinar como eu estou fazendo aqui e outra, o conteúdo que eles produzem é de muito alto nível. Consequentemente, eles acabam atraindo a referência, eles acabam sendo notórios e consequentemente mencionados praticamente toda vez que alguém vai escrever um conteúdo que se relaciona com o que eles têm a oferecer, com uma ferramenta, com as ferramentas que a SM Rush oferece. Então, pensem nisso, sabe? Tragam o seu público alvo, dê voz a eles. A gente fala muito de influenciadores, micro influenciadores, o seu público alvo está cheio deles. Eu tenho certeza que se você tem uma marca bacana, se você tem uma empresa que oferece algo de valor que toda empresa deve fazer, você tem pessoas que estão assim querendo compartilhar, querendo fazer parte disso, isso ajuda muito a vocês a conquistarem esses links naturais, conquistarem esses links que têm alta autoridade. O link earning, resumindo, você tem que fazer por merecer o link, o link tem que ser merecido e não é simplesmente pedir por um link, entende? Uma vez que você faz isso, você está dentro da proteção das diretrizes de qualidade do Google. Outro que eu também mencionei no último webinar, que é pesquisa de mercados com dados primários, ou seja, crie algo único para a sua marca, para a sua empresa, algo que contribua para o seu mercado. Aqui eu trouxe o exemplo da Robert Half, por questões de tempo eu não consegui pegar outros exemplos, mas o guia salarial da Robert Half é um exemplo claro disso, eles todo ano, eles foram os percussores desse tipo de conteúdo, hoje os concorrentes copiam ele, que ao meu ver é um dos pontos que mais importantes, os indicadores mais importantes é meus concorrentes passaram a me copiar. Meu, isso tem, assim, quer dizer que tem relevância, tem autoridade. Mas olha isso, todo ano eles atualizam isso e todo ano eles conquistam novos links, por quê? Porque se você for referenciar o guia salarial da Robert Half e falar do que mudou, o que subiu, o que comparando em um ano a outro, como que você não referencia essa página? Então, olha isso, uma página, 101 domínios únicos que geraram 285 backlinks, sem contar que 99% são links de texto e 99% são links follow. Olha que naturalidade, gente, não tem aquela discrepância de 100 domínios e mil backlinks, que é um sinal claro para o Google de que tem alguma coisa errada ali, porque como é que um site vai apontar mais de mil links para outro site? Esse é um fator que o Google analisa, a relação entre total de domínios únicos e total de backlinks que você possui, então fiquem atentos nesse tipo de variável. Isso aqui, é uma ferramenta que eles criaram que gera link automático para eles todos os anos. Outra estratégia é o conteúdo 10x, que eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas é um conceito que ele vai além do skyscraper, tá? Ele é, produz um conteúdo que é 10 vezes melhor do que todo o conteúdo que já foi publicado sobre aquele tema. Então vocês vão ver aqui nessa lista, né, que o Randy Fishkin publicou, para quem não, todo mundo já deve saber, mas vale ressaltar, o Fishkin saiu da Moz já há alguns anos, abriu essa startup, a SparkToro, e ele vem produzindo conteúdo da mesma forma que ele fazia na Moz, não tanto com seus Whiteboard Fridays, mas ele vem fazendo muitas pesquisas, ele usa muito o blog da SparkToro para suas reflexões, e aqui ele fez uma listagem de 119 exemplos de 10x content, ou seja, o conteúdo 10x. Tem muita coisa legal aqui, tem muita ideia para quem quiser entender um pouco mais sobre esse conceito e possivelmente replicar essas ideias. A gente usa isso aqui como uma base nossa para brainstorming, sempre que a gente começa uma campanha, como a gente, eu vou mostrar para vocês como a gente conduz aqui na RedHog, a gente usa isso como referência, que tem muita ideia bacana aqui. E, como eu disse, o link earning não é só atrair links, você tem que fazer por merecer. E aqui, de novo, exemplo que eu usei no webinar passado sobre a Pampili, é uma empresa que ela investe muito no empoderamento das meninas, ela tem uma preocupação enorme com essa, em criar um mundo mais cor-de-rosa, como eles dizem, para as meninas, garantir que a menina desde de bebezinho até a sua adolescência, ela vai ser valorizada, ela vai ter os seus, ela vai ter o seu empoderamento de certa forma, sabe, acho que empoderamento para criança é uma palavra muito forte, mas eles se preocupam muito, eles ajudam muitas crianças, meninas, no caso, de baixa renda, com todos os seus projetos sociais, e isso gera muita visibilidade para eles, eles são mencionados, em várias publicações, eles são, eles acabam sendo referências, acabam sendo notícia, quando alguém quer falar sobre o tipo de ação social que uma marca está fazendo, aqui eu trouxe alguns dos exemplos, aonde eles foram mencionados, praticamente de forma natural, muitas vezes o que acontece, os jornais entram em contato com a marca, pedindo, mas foram coisas que a gente mostrou para eles, vocês devem explorar mais isso, é aqui que está, vocês podem conquistar vários links de alta autoridade, que vão contribuir para o seu negócio, e aqui gente, vocês podem pensar em várias ações sociais, tem tanta necessidade nesse nosso país, sabe, desde ONGs de animais, até de crianças, de moradores de rua, pensem em fazer um pouco pela sua comunidade, que consequentemente você vai ter essa recompensa, mas não pensem em fazer só pela questão, eu vou fazer porque lá o Bazão falou que eu vou conquistar links por isso, não, pensem em fazer algo que vai dar mais notoriedade, que vai dar mais autoridade e reconhecimento para a sua marca, que, vamos dizer assim, os links são consequência, e como que a gente constrói uma estratégia dessa, né pessoal, como fazer uma estratégia de link earn, então eu vou compartilhar aqui com vocês uma metodologia que a gente utiliza lá na, aqui na, lá na RedHog, aqui na RedHog, então, basicamente, como que a gente trabalha, a gente trabalha com o que a gente chama de campanhas criativas, então, essas campanhas, elas tem como ponto crucial atender todos os pontos, melhor dizendo, cruciais da comunicação digital, é realmente uma campanha, podemos dizer assim, de digital PR, ou seja, de posicionamento de marca, porque a gente procura trabalhar não só uma forma de conteúdo, não é só um artigo, é criando uma campanha, a gente vai criar um conteúdo que ele é amplo, ele é mais sincrético, ele é mais atrativo para aquele determinado segmento, para aquela determinada campanha, então, a gente utiliza como base o conteúdo 10x, o 10x content, a gente utiliza uma outra estratégia que é chamada de COPE, Create Once, Publish Everywhere, onde você vai, óbvio, vai criar o seu conteúdo, vai publicá-lo, e vai dar o máximo de visibilidade para ele, você vai usar estratégias de digital PR, você tem que usar o Outreach, que é os famosos e-mails que a gente envia para informar o público sobre o nosso conteúdo, a gente faz esse trabalho ainda de mandar e-mails para jornalistas, para editorias, informando ele que a gente tem um conteúdo bacana, a gente está fazendo, por exemplo, agora uma para uma empresa que trabalha com reeducação alimentar, com dietas, não é bem dieta o que eles fazem, mas a gente está trabalhando em um, vamos dizer assim, um problema desse nicho, desse segmento, desse público-alvo, melhor dizendo, que é o efeito sanfona, as pessoas emagrecem rápido, depois elas voltam a engordar, e aí a gente, qual que é a nossa estratégia? A gente está criando um hub sobre o efeito sanfona, aonde a gente vai, vai ser o conteúdo mais completo que existe sobre esse tema, e consequentemente temos ali depoimentos de nutricionistas, a gente tem uma pesquisa que a gente fez com dados primários, ou seja, foram mais de 1.500 pessoas entrevistadas, a gente está criando um conteúdo único e exclusivo que também vai gerar insumos para a assessoria de imprensa ajudar no trabalho de divulgação, porque tem informações ali que o mercado brasileiro ainda não viu sobre efeito sanfona, sobre pessoas que já passaram por isso. E aí a gente entrando com essa estratégia de digital PR mais outreach, que é, a gente tem que realmente divulgar, tem que realmente mostrar, criar as narrativas para cada um dos segmentos com o intuito da gente conseguir essa ressonância com o jornalista, com o editor, com o redator, consequentemente conseguir a matéria que é o que a gente busca. E sempre referenciando essa página porque as informações completas vão estar onde? Só lá no nosso conteúdo 10x, no nosso 10x content. E como é que a gente monitora os resultados, né? Então a gente tem alguns KPIs, alguns KPIs que são importantes para a gente mostrar valor, né? Mostrar que o processo está tendo os seus resultados. O primeiro deles é o número de inserções em portais de notícias. Leiam links, tá? Mas às vezes o link acaba não saindo, mesmo que a gente tenta fazer, o follow-up não sai, mas a inserção, a menção já está ali. Como a gente já fez esse conto pensando nessa referência da fonte, na maioria das vezes o link fica, mas eu não vou ser hipócrita e dizer que toda vez o link fica lá porque alguns jornalistas acabam não pôr, né? Política do jornal, da publicação. Mas na grande maioria você aumenta a chance do link para o meu MC. Quantidade de compartilhamentos do conteúdo nas redes sociais também é uma coisa importante para a gente analisar, para mostrar que o conteúdo teve ressonância com o público. Quantidade de entrevistas geradas a partir daquela matéria, ou seja, uma vez que a gente lança esse conteúdo com essa pesquisa, as publicações muitas vezes elas pedem poxa, eu consigo fazer uma entrevista com o CEO, com o nutricionista, com o responsável dessa sua empresa, então são coisas que a gente mede também. O aumento de tráfego para o conteúdo 10x, né? A quantidade de parcerias fechadas com veículos para divulgação do tema também, muito a ver com o número 1 ali de cima. Quantidade de comunicação realizada, ou seja, quantos jornais, quantas editorias nós contatamos naquele mês e a quantidade de sugestões de nota para a imprensa. Muitas vezes a empresa pede alguma referência, entra em contato com a gente, pedindo para que a gente faça uma, uma, contribua com alguma informação desse nosso conteúdo para uma determinada matéria. Então são pontos que a gente utiliza para mostrar a evolução. E claro, também alguns KPIs de SEO, porque no final das contas é o que a gente faz ainda, o objetivo nosso é melhorar o posicionamento, é trazer mais tráfego. Então, sessões orgânicas, ranking das palavras-chave que a gente está trabalhando, vou usar o exemplo do efeito Sanfona. A ideia nossa é realmente chegar nas primeiras posições e, modestas à parte, a gente quer a primeira posição, porque a gente entende que esse nosso cliente tem que ser a referência nesse segmento. Também conversões de leads, ou seja, a partir desse conteúdo, a partir desses links que a gente está gerando esse tráfego de referência, será que a gente está gerando conversões? Enfim, leads, vendas, determinado isso. A taxa de cliques também é importantíssima, uma vez que a gente, por exemplo, conquista um feature snippet para aquela palavra, será que isso aumenta, será que isso abaixa? Então, medir isso também é importante. Número de páginas visitadas após o clique, ou seja, depois que o usuário chegou até a nossa página, proveniente também, na verdade, aqui do tráfego de referência, será que ele visitou só uma página? Será que ele continua navegando no site? Será que aquele canal é um bom canal de visitas para a gente? E, óbvio, o número de links conquistados. Isso não tem como a gente fazer uma campanha de, vamos dizer assim, conquista de link, sem medir o número de links que a gente conquista. E, é isso, em termos de estratégia, pessoal, pensem em criar, se eu tivesse que resumir em uma frase, o que é link earning, é criar ativos linkáveis para que o seu link na sua matéria, no seu release, tenha valor editorial. Essa é a grande sacada da minha definição pessoal de como a gente encara o link earning. E, para fechar, alguns estudos de casos, né? Esse aqui é um dos primeiros casos que a gente teve de link earning, ele vai lá em 2008. E aqui eu quero mostrar para vocês com esse estudo de que, sem a gente pensar no link building na época, nesse link earning, na verdade, a gente conseguiu uma grande exposição para o nosso blog Footboots, né? Que é um blog que a RedHog criou, na verdade, o percussor, o fundador do blog é o Alan, meu sócio, onde a gente fala só sobre chuteiras, eu trabalhei muitos anos para esse blog, depois eu vim para o Brasil e voltei a trabalhar para ele, assim, hoje ele é mais servido mais como mais um hobby para a gente, né? O Alan, um inglês, eu, um brasileiro, a paixão é o futebol, então a gente gosta muito de falar sobre isso, o futebol, a gente falava só sobre chuteiras, mas enfim, o que a gente fez no verão de 2008, verão europeu, De junho, acho que foi em julho, na verdade, que terminou, começou em junho a campanha, acabou em julho. A gente pegou, nós selecionamos sete grandes jogadas do futebol mundial, criamos um post e perguntamos para o público do Futeboots, qual das ações, ou qual foi a jogada que vocês acharam que foi a mais fantástica de todo o futebol, de toda aquela sete que a gente colocou ali, né? Para nossa surpresa, o Scorpion Kick, né? Aquele, sei lá como que fala em português, do Scorpion, do Eguita, ele ganhou como o principal, a jogada mais incrível de todos os tempos. E foi para um blog, a gente, na época, a gente tinha chegando às 500 mil visitas por mês, já tinha uma certa autoridade, já tinha uma notoriedade no meio do futebol, não era reconhecido, tanto que Nike, Adidas, mandavam os produtos para a gente, mandam produtos até hoje para a gente fazer os reviews, então, quem já teve o relance de ver os meus stories quando eu estou na Inglaterra, eu faço uns vídeos e a gente tem uma série de chuteiras, bolas, lá no nosso escritório, lá na Inglaterra. Mas, enfim, a gente fez isso, assim, vamos fazer para a gente gerar uma interação com o nosso público, e aí, para a nossa surpresa, isso começou a ganhar notoriedade, que começou a ganhar exposição na mídia, a gente foi mencionado no Sky Sports, a gente foi mencionado em jornais impressos, a gente saiu na BBC, no Loaded, no Globo Sport, na época, eu morava na Espanha, eu trabalhava com a Inglaterra, enfim, vivia entre os dois países, e aí, eu vi que saiu no Globo Sport a matéria, no Daily Mirror, que é um jornal, um tabloide tradicionalíssimo da Inglaterra, no The Star, no Chute, no Match, ou seja, além do noticiário na Colômbia, isso aqui ganhou uma proporção, um conteúdo voltado para o nosso público, que, assim, confesso que não tinha as pretensões que tinham, eu diria que até foi um caso de link earning, ou seja, atração de links, de uma maneira que a gente nem realmente não pensou tanto na conquista do link, a gente pensou mais em produzir um conteúdo para a gente tentar medir o grau de interação do nosso público-alvo na época e acabou dando no que dando. Foi tanta, foi tão famoso o caso que eu fui parar na Colômbia para entrevistar o Eguita, a gente conseguiu, a gente descobriu onde ele estava jogando, fizemos o contato e aí na época eu fiz uma entrevista com o Eguita, na época ele tinha 41 anos, hoje já deve estar com seus cinquenta e poucos, né? Enfim, foi super, eu diria que assim, a gente é um caso de estudo de caso de link e earning, mas que a gente não teve tanto foco em conquistar o link, era mais em produzir um conteúdo que ia gerar o engajamento para o nosso público-alvo. E aí o outro caso para a gente fechar é dessa série chamada Paul Dark, não sei se vocês já viram, tem no Netflix, ela é uma série que ela contém, é uma série de época, 1700 e algumas coisas, ela acontece em Cornwall, que é onde é o nosso QG na Inglaterra, o escritório, os headquarters da Red Hog no mundo, na verdade, em Cornwall, e aí no meio desse ano ia sair a quinta temporada dessa série. Então o que nós fizemos? Vamos criar um conteúdo que ele é único, exclusivo, que ele vai atender vários públicos, ele vai atender os fãs de Paul Dark, ele vai atender a mídia especializada, ele vai atender a mídia local aqui de Cornwall, então vamos fazer uma campanha onde a gente vai criar uma página com um conteúdo que ele vai ter uma análise, ele vai contar a história por meio de dados, ou seja, a gente tentou mapear todas, realmente fazendo algo, pensando nos links, tá, pessoal? E aí a gente foi fazendo isso porque a gente queria também mostrar algumas das qualidades do nosso trabalho, que é analisar dados e contar uma história, então o que a gente fez? A gente fez um resumo das quatro temporadas de Paul Dark e contamos ela nessa página por meio do conteúdo, como vocês podem ver aí, a Ita tá falando de número de beijos, o número, o season highlights da season one, enfim, tudo isso a gente quis mostrar que dá pra você contar a história com dados e também ter ressonância com a mídia especializada de televisão, os jornais a nível nacional da Inglaterra, os jornais locais de Cornwall e também os fãs, porque essa série ela é da BBC, ela é bem popular na Inglaterra e a gente tentou casar todos esses pontos, então foi uma coisa muito bem pensada, tanto que, olhem só, foram mais de oito horas de brainstorming, doze horas de reuniões, cem horas assistidas, sim, a gente ficou, nós assistimos as quatro séries, cada um tinha uma responsabilidade, por isso que deu seis horas, eu fiquei responsável por analisar quantos copos de cerveja e vinho eles tomavam, e licores, outros ficaram por determinar quantas vezes ele ia de uma cidade a outra com seu cavalo, enfim, cem horas assistidas, dezesseis horas gastas com a criação da lista de desejo de links, aonde a gente queria sair com essas, com essa publicação, pra quem que a gente ia escrever, enviar o conteúdo, vinte e quatro horas na confecção da página, dezesseis horas criando, dezesseis horas criando as narrativas e releases pra cada site, tamo vendo aqui, aqui também, olha pessoal, aqui eu elenquei também o processo todo de um trabalho, de uma campanha criativa que a gente faz, também oito horas enviando e-mail pra jornalista, porque cada e-mail foi personalizado, a gente realmente criou e-mails pra cada uma das publicações que a gente queria enviar com snippets do conteúdo, com coisas personalizadas, então foi um trabalho bem árduo, e também horas ao telefone com jornalistas, porque muitas vezes só mandar um e-mail não adianta, então ligava, explicava, mostrava pra eles como que ia ser, enfim, tudo isso foram 188 horas gastas criando essa campanha, tentando viabilizar pra apenas oito links em domínios únicos, um fail total, então, nem sempre dá certo, tá, a gente, realmente, a gente, e é, muitas vezes, a gente tem que fazer um trabalho, gastamos horas e horas e horas de toda a equipe, foi um comprometimento praticamente toda a nossa equipe na Inglaterra, porque envolveu desenvolvedores, envolveu designers, envolveu uma equipe de conteúdo, na nossa equipe de jornalistas, ou seja, de, 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 trabalha com link, link builders ou link earners, eu vou deixar isso aqui no ar ainda, porque nem link building e nem link earning, eu diria que, assim, a gente tá jogando tudo pra cima, o mais importante é o que eu falei, o link, ele tem que ter valor editorial, ele tem que fazer sentido, ele tem que ter algo de valor, tá, mas enfim, não deu o resultado que a gente esperava, foram apenas oito links, mas a metodologia serviu pra gente aprender, pra gente corrigir e até pra gente aprimorar pros nossos clientes, foi aquela história do, desses médicos que testam seus próprios medicamentos, né, a gente teve que errar o nosso, gastamos muito tempo, ainda bem que não foi com o cliente, foi com a gente pra gente aprender e a gente aprendeu muita coisa, muitas, eu diria assim, por que que não deu certo, a gente conseguiu aprimorar e hoje entregar campanhas pros nossos clientes que fazem bastante sentido e tem seus bons resultados, é claro, e lembrem-se pessoal, não posso terminar meus webinars sem falar que o básico é avançado, pensem em criar campanhas que façam sentido, sabe, vocês viram aqui que não tem nada de tão complexo, é vocês pensarem o que vocês podem oferecer de novo pro seu, de único pro seu mercado, pro seu segmento e criar isso dentro do seu site, mostrar que vocês têm valor e a partir daí conseguir atrair as referências que vocês precisam. E é isso, pessoal, a mim aqui, quem quiser saber mais um pouquinho sobre o Bazon, quem não me conhece ainda, dá um Google, né, vocês vão encontrar meu LinkedIn, meu blog, tô um pouco parado com o blog, mas a gente tá retomando aí com umas novas, umas novidades pro ano que vem, nas minhas redes sociais, tem o LinkedIn, do Twitter no SEO Bazon, no Instagram, tem meu blog e o blog da Reddog, aonde a gente tá aí toda semana agora compartilhando as últimas notícias do mundo de SEO com um pouquinho da minha opinião, um pouquinho não, né, com a minha opinião, então tudo que sai de novo, a gente faz um compilado e eu dou a minha humilde opinião em relação ao determinado tópico. E pra fechar, um obrigado aí pra Carol, infelizmente ela não pôde participar, mas estamos enviando as energias positivas pra ela, vai dar tudo certo, viu Carol, estamos aqui nas orações por ti, não é nada muito grave, mas é sempre bom a gente mandar energias positivas nessas situações. E é isso, pessoal, sigam ela aí também e eu acho que a gente pode... Sim, consegue me ouvir? Sim. Sim, tá ótimo. Tudo bem? Muito obrigada. Tá, não consegui me ver. Agora sim. Muito obrigada, Felipe. Contudo, como sempre, foi excepcional, foi bem legal. Acredito que vocês gostaram também, né, gente? Mandem ok no chat. Estamos esperando algumas perguntas, temos já uma pergunta por aqui. Se tiver mais dúvidas, por favor, passem. Agora vamos ter uns cinco minutinhos para respondê-las. Então, enquanto estamos esperando, queria lembrar para vocês que eu passei alguns artigos lá no chat, deem uma olhada. Para quem está assistindo isso em gravação, eu vou deixar na descrição e também os links vão estar no vídeo mesmo. Eu passei alguns artigos sobre uns estratégias de league building, também passei o link de webinar, o último webinar do Felipe, que você comentou, que também tem algum material lá. Bem legal. E também queria lembrar para vocês que amanhã nós vamos ter a mesa redonda sobre Black Friday. Temos quatro polistrantes, bem legais, deem uma olhada lá, por favor, vamos esperar vocês lá também, às dez da manhã. Tá, aqui estou vendo um feedback bem positivo. Felipe, todo mundo está dando parabéns para você, falando que foi massa. Obrigada, gente. Então, uma pergunta e o César está perguntando, o César é editor executivo de digital em o liberal Belém. Ele está perguntando, gostaria de saber qual estratégia de link earning mais indicada para o jornalismo eu poderia aplicar hoje e depois enxergar no analytics. O que você acha? Olha, para jornais é importante vocês terem sempre uma estratégia de conteúdo evergreen, aquele conteúdo que ele é atemporal, ele não é hard news, ou seja, criar conteúdos que têm um valor que eles vão ser, assim, serão, né? Referências, por exemplo, acho que ele falou que é do Pará, né? O que pode ser, o que tipo de conteúdo vocês podem produzir, o liberal pode produzir, que vai ser de utilidade pública, que vai ser interessante para o seu público-alvo e, consequentemente, vai atrair essas referências, sabe? Vocês têm que pensar de uma maneira onde esse conteúdo ele vai ser não só apenas um conteúdo que você produz uma vez, e se uma coisa que pode ser atualizada constantemente, alguma coisa que vai ser referenciada, sei lá, uma pesquisa sobre o consumo de jornais físicos num Pará, não sei, eu teria que pensar, mas pense em conteúdo evergreen, conteúdo que ele é atemporal, é aquele conteúdo que vai agregar valor para a sua comunidade, consequentemente vai ajudar vocês a serem mais notórios e atrair as referências que vocês estão buscando. Legal, obrigada, Filipe. Aqui a Kayser, desculpa, estou errando os nomes, tá? A Kayser está perguntando, você poderia indicar material, livros, sites, completagens, entre outros, para quem está começando? Sobre, desculpa, não entendi. É, sobre o a Kayser está começando agora na área e ela está pedindo indicar materiais, livros, sites, etc. Olha, em termos de link building, como eu disse, eu acompanhava muito o conteúdo do Eric Ward, então ele tem um livro sobre link building, se você colocar na Amazon, eu não vou me lembrar de cabeça o livro dele agora, mas põe Eric Ward e link building na Amazon que você vai encontrar, ou até no Google mesmo, você vai encontrar esse livro deles. Eu sigo muito o conteúdo de um amigo meu, que é o Ross, da Type A Media lá de Londres, eles produzem um conteúdo muito bacana, ele é um cara que faz um conteúdo muito interessante sobre link building, tem uma visão muito forte. Outra é a Lisa Myers, que eu sigo ela no Twitter, ela é CEO da Verge, que também é uma empresa fantástica de link building, que eles têm um conteúdo muito, muito forte, eles acabaram de ser comprados por uma grande empresa, então, já ganharam awards também, como a SEMrush vive ganhando, tem UK Search Awards em campanha de link building, e tem uma outra que é a Aria.net, que é também uma agência da Inglaterra especializada em digital PR, que produzem conteúdos muito, muito interessantes sobre o tema. E assim, de cabeça, é o que eu me lembro, mas, eu não escutei o nome da pessoa da área, mas me segue lá no LinkedIn, que eu posso compartilhar algo mais detalhado para vocês, mas essa é a minha lista top of mind. Legal, a Caizan, na verdade, perguntou aqui, complementou, falou que é de SEO, você gostaria de complementar alguma coisa? Mais, Filipe? Olha, SEO, sim, é um que eu recomendo para todo mundo, Marketing na Era do Google, da Vanessa Fox, é um livro que, assim, ele tem muita coisa técnica de SEO, mas ele dá uma visão bem mais marketing do que qualquer outra coisa, foi um dos livros que, assim, mudou a forma de eu trabalhar com SEO depois que eu li ele, e é bom para, a nível básico até intermediário, avançado, sabe? A arte do SEO continua sendo uma boa referência de conteúdo, tá? Eu leio muito o blog da Sam Rush nos estados, para a língua inglesa, né, que tem bastante conteúdo lá legal. Sigo muito a Onely, que é uma empresa da Polônia, que tem o Bartos, também é um dos caras que está sempre falando aqui na língua inglesa, é uma das agências mais técnicas que tem aí de SEO, os caras fazem um trabalho fantástico, e eu diria que é isso, sabe? Algumas referências, eu podia falar aqui uma lista enorme de referências, mas eu já dei aí um pouco de cada uma delas, técnica, marketing, para você começar aí no seu trabalho. Legal, muito obrigado, Filipe. e agora vamos fazer a última pergunta, a pergunta porque já estouramos o nosso tempo, o Daniel está perguntando, Filipe, consegue dar um exemplo de estratégia de limpar também para turismo? Para turismo? Deixa eu pensar aqui, a gente tem um cliente na Inglaterra, onde a gente fez uma lista dos 40 principais, de todos, na verdade, todos os restaurantes dessa cidadezinha, a cidadezinha, ela é vizinha onde a gente mora ali na, a gente tem o nosso escritório na Inglaterra, que chama Sun Ives, é uma zona bem famosa, bem conhecida, então o que a gente fez? A gente criou The Ultimate Guide para onde comer em Sun Ives, então serve para todo mundo, são uma lista de mais de 40 restaurantes, aonde a gente listou eles, detalhadamente, a gente classificou eles por restaurante na praia, restaurante na cidade, restaurante, enfim, mexicano, japonês, criamos um super guia de restaurantes para essa cidadezinha, e aí, ontem, hoje mesmo eu vi que a gente conquistou um Featured Snippet para isso, para onde comer em Sun Ives, ou Where to Eat, e também está atraindo bastante links esse conteúdo, porque, o que a gente fez? A gente estudou e viu quem estava na frente, TripAdvisor, e, se eu não me engano, tem o conteúdo da Booking, também o da Expedia, e a gente viu que nenhum deles tinha depoimentos dos donos de restaurantes, e também as direções, então a gente criou um conteúdo super detalhado, com mais informações do que existem, do que está publicado hoje, e a gente começou a ganhar referências da mídia local, porque ninguém tinha feito um guia tão completo como esse, então é um exemplo simples, básico, como eu disse, básico às vezes é muito avançado, então, de cabeça, eu diria que é um dos cases que a gente tem aí, porque a gente poderia até ter compartilhado com vocês, mas eu preferi trazer alguns casos nossos e também de erros, que mostrar que não é só, nem tudo dá certo, às vezes dá erro mesmo. Muito obrigada, Felipe. Então, vamos fechar por aqui hoje, gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no chat, obrigado pelo feedback, é muito importante para nós, também, por favor, coordenem uma olhada na nossa página dos webinars, porque temos alguns webinars bem legais marcados no futuro, beleza? E, querida, desejar ótima semana a todos, e muito obrigada, Felipe, para palestrar hoje, para trazer todo o conhecimento sobre o futuro de backlinks, tá bom? Muito obrigada, Felipe. Eu te agradeço, eu te agradeço mais um convite, Andrade, estamos sempre à disposição. Obrigada, gente.